Fala os amigos, eu tô aqui brincando de bombeiro agora, cadê, era pra mim fechar as portas e eu comecei a abrir a porra, tô brincando de bombeiro aqui agora, tô, tô aqui fechando as portas de bombeiro pra mim só, porque tem que ficar tá na maior, na maior treta, e eu tô aqui com uma macarova, apenas uma macarova, Aia, não, não, cara, caralho Veita Ai filha da prata Não, não o cara, o cara atrapalou O hack, cara O hack, what a caralho Aia O hack, caralho Hark que nada no chão Meu Deus do céu Ai, 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 ai Não, não, não Puta merda de hack Véio Só fez eu começar a gravar, velho, escutei os tiros na casinha de cima Feliz Se fodeu Hack que nada, velho Puta, eu morri 10 vezes pra esses hacks aí, que nada Debaixo do chão Puta que pariu, velho Essas merda de esses hacks Puta merda Achei que o cara tava correndo a linha, era o cara do bem E o cara do bem que eu ia matar sem hack Mas quando eu vi o hack nadando também, tava tritando com o cara também, o hack Bom, né, vamos ver se tem algum elemento aqui Tô escutando, quer dizer, que tem algum elemento Tem elemento aqui, tô escutando o tiro Vamos ver se nós dá uma soltão na cabeça, ó Corpo ali, vamos ver se a gente pega um machado aqui, né Que sei, né, essas portas tá cheio de ar Também jogando servidor público, né Sempre aqui, devido Começar a jogar servidor privado de novo Aqui, pega esse aqui pra defender mais Escuta o riso daqui, alguém abrindo alguma coisa Eu acho que foi impressão minha Ah, vamos pra lá, né Partir Aquela parte de lá, né Vou morrer pra hack de novo Quando eu ver isso Ninguém lá, ninguém cá Tudo tranquilinho Eu morri toda vez quando eu fui começando a gravar assim Morri, morri sim um, quase dez vezes Tudo pra hack agora, né Contando agora Esses hack nadadores aí Que fica debaixo do chão e dando dano no cara Ó, tenho quase certeza que tem Tem uns Esse aí, ó Não sei se tem aqui, né Ó, é peladinho ali, ó Tô peladinho igual eu E aí, vai brigar? Lá o meu friend É friend ele Vamos ver se ele vai dar em mim Vamos ver se ele Ah, é do bem Deixa esse cara pra lá Vou pegar os armados aqui Vou pegar mafiquei puto pra caralho, velho Na hora que eu ia matar o cara O hack vem aparecendo na frente Pra treitar também Ah, é indivíduo morto pra lá E pra cá, pra lá, pra lá E tudo espalhado nesse mundo perdido Minha nossa Caralho É indivíduo lá, indivíduo cá Caído no chão Ah, tem mais indivíduo aqui? Achei que era mais indivíduo Mas não é não, é impressão minha Tem ninguém pra lá, ninguém pra cá Puxou o peladinho ali na quebrada Aí toma aí, se ficar assim Olha, vamos lá É segredo, é segredo nós É nóis Olha, chegou outro peladinho Outro peladinho Tudo na baixa Tava na baixa ali E aí E aí, irmão Irmão? É os irmãozinhos de pai Vamos brigar Vamos brigar Um Vamos brincar Vai rolar treta Vai rolar treta Vai rolar treta Vai rolar treta Falei 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 Vai rolar treta Eita, acho que é o cara chegando Se eu desmaiar ele, eu pego meu algema É um algema nesse filho da puta Vem cá, caralho Peladinho Tô pensando o quê? Vai se fuder aqui Eita, caralho Filha da puta Toma tudo também, vai Eita, caralho Foi tiro isso? Falei que era tiro Falei que era tiro Tomou Ah, não foi ele Tomou, se fudeu Se fudeu Se fudeu Falei que era tiro Se fudeu Se fudeu Se fudeu Se fudeu Se fudeu 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 Se fudeu Se fudeu Fudeu Eu falei você pegadinha É pegadinha suja puta velho pegadinha suja mãe Olha me falando ai os cara, os cara ri 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 mas quando eu falo prai brai frei, falo praiii game3 os cara dois do doi sabe que É porque a língua é presa, fala play, é coisa que solta a língua demais, é play, play, game play, é solta a língua, não gosto de soltar a língua não, falo game play mesmo, essa porra que dá pra falar game play, game play, caralho, dá pra entender o que é português, quer dizer, nem português, nem é inglês, inglês, né, que não é português, aí tem uns que fala, se fala português direito, game play, português direito, como que nem português é? Ah, hack, 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 hack mesmo, ai, cara, que hack, hein, ó, por isso, ó, tô falando, eu vi, né, cheio de hack aí que você viu no público, e os cachorros latei, hey, man, help me, guru, Isaac, Isaac, run, 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 Isaac, man O cara, o cara deve tá imaginando, que porra é isso, o deus acabou da sangrando, que viagem da porra, o deus acabou da sangrando, que merda, hein, Ele vai levar um tocão também, daqui a pouco ele leva uma lapada também, não é bom, né, vamos ver se ele vai receber Hey, you guys ok? You are in hockey? You, you are in hockey? You guys, you guys want, here, here. Help, help, help. Aí, eita, olha, daqui a pouco ele assassina a nós, vamos usar aqui, né, acho que é o hack, tá, sei lá, puta que pariu, não sei, não tô entendendo mais nada desses caras, o cara deu uma shot e ganhou pro outro, não tô entendendo é nada, é amigo, deve ser amigo, deve ser. Help, I'm broke, I'm broke, man Ah, vou se matar essa porra Caralho, esse bicho quer o que comigo, filha da puta Tá me estranhando, né, cara Sai daqui ou seus gay da porra, esses gringos doidos da porra Se esse bicho, esses gringos é doente Esse gringos é doente, tá debochando mesmo de mim esses porra Ah, esse cara é muito maluco Que lagado do caralho Esse é o fim Tchau pra vocês, vão me matar Seus viadinho Não, seus gay Vai me matar mesmo que é minha carne Eu morro, você não vai comer minha carne não, seu gay Toma aqui pra você Seu viadinho Aqui pra você também, seu gay Aqui ó Seu viado Aqui ó que é o viado Viado É gay Eu aris gay Ei boi Bem 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 Tchau, f**k Então galera, é isso aqui Vou se matar agora, né Para poder me mover Tô peladinho Dei minha roupa pra ele Que eu sou bonzinho Bye 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 Então galera E a DC não pode ser mais não Esse vídeo vai ficando muito longo Né, muito longo assim, né Eu acho que foi muito muito Acho que foi muito minuto Então Se não for inscrito no canal Se inscreve Esquece do estilo Deixa o seu likezinho Like, like Aquele likezinho Aquele belezinha Pra cima Aquele dedinho assim Você É o dedo do pé assim Né Tanto faz Qualquer coisa, né Então É isso aí Toma Esquerda Vai na cara, vagabundo Direita Eita, porra Virei a bunda pra ele Eita, direita Derrubei Isso Tome Toma Vagabundo Esquerda Yaaaaaaaaa